E lá vamos nós, depois de três meses, rumo ao último roteiro da temporada Serra Catarinense. E se é serra, tem que ter frio, né? E sim, encontramos ele várias vezes ao longo dos nossos passeios. Tudo congelado, olha isso. E já que é pra fechar por aqui, claro que vai ser um chave de ouro. Tá nevando, filha! É neve! Demais, né? Bora então? Nosso destino de hoje, Bom Jardim da Serra. Tá começando o Gente SC. Dei uma parada no posto, porque eu descobri. E a gente tem que botar o negócio do motor no carro quando vem pra esses lugares muito frios. Um anticongelante aqui, ó. É isso aqui, moço? Isso, anticongelante. Por que tem que botar isso no carro, moço? Não congelar água. Qual é o risco de se congelar? O que pode acontecer no motor? Pode estragar o motor? Vai. Olha isso, gente, que doideira. Eu nem imaginava que existia esse tal aí de anticongelante. Eu só descobri porque antes de parar no posto, a gente tava gravando no Snow Valley em São Joaquim. E foi pro lá que me perguntaram. E aí, Karen, você colocou o anticongelante no carro? Eu dei risada e falei, ante o quê? Porque de fato eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Vocês lembram aí do episódio da semana passada? Não, e detalhe que eu fui tentar ali dar uma lavada no meu vidro aqui na frente. E a água não sabe porque congelou. Então, nessa hora aí, a gente tava indo pro Snow Valley. Ou seja, foi logo depois disso que eu descobri do tal do anticongelante. Definitivamente, eu sou uma mulher de muita sorte. Então, bora que agora o carro tá aí preparado e tem frio histórico chegando no estado. Inclusive, começando aí, ó, neste dia da gravação. As temperaturas não paravam de cair. Só pra vocês terem uma ideia, a gente terminou lá a gravação no Snow Valley por volta das 3 horas da tarde. A temperatura naquele momento era de 1,5 graus negativos. Então, claro que a gente terminou a gravação e voltou direto pro hotel. É só na minha casa que a criança não sente frio ou acontece na casa de vocês também? Pelo amor de Deus, gente! Tá com 550 roupas? Tá! Mas, gente, eu aqui tô com isso também. Tô morrendo de frio, mas a criança lá fora não sente. E agora são 5 horas da tarde. E a temperatura nesse momento é de 3 graus negativos. Tá bom pra você? A lareira tá bombando já. A Valentina tá ali na outra parte do nosso chalé. A gente tá no chalé família, né? E aí, como ela fez uma amiga de um chalé aqui do lado, elas tão brincando aqui do outro lado. E o coelho tá aqui, né? Olha o olho do coelho. Muito bonitinho. Combinou com o moletom dela, né? É, ele é um olho azul e um vermelho. O lugar mágico, né? Olha a minha meinha aqui, ó. Olha isso. Nossa, mudou minha vida essa meia, tá? O que é mais lindinho? Eu sou muito bonita. Esqueceram de mim, né, galera? Tem uma mantinha que a gente trouxe pra Valentina ficar no carro. Já tá aqui no chão, que ela botou pro coelho. Meu Deus, olha, ele é mordendo o controle. Que isso, coelho? Você tá doido, coelho? Ele tava com medo do controle, filha? Daqui a pouco ele comeu a almofada, sofá, tá em cima do sofá. Vai comer o sofá esse coelho, hein, gente? Você vai comer o sofá, hein, toelhinho? Tem três meses essa criatura. Dá pra acreditar? E por ali a gente ficou curtindo o friozinho bem quietinhas dentro do chalé. Quando, de repente... O que a gente mais sonhava pra este dia, aconteceu. Tô nevando, filha! É neve! É neve, filha! Mas antes de te mostrar os detalhes desse momento inesquecível, eu quero te apresentar a Vanessa, o Gustavo e a história de como tudo isso começou. O Chalês da Serra, ele começou, na verdade, com uma casa de temporada e que, na verdade, se tornou uma casa de aluguel de temporada. E, então, a gente começou a fazer reservas diretamente com o pessoal, deixamos pra uma pessoa cuidar. E isso foi dando certo até que surgiu a vontade de fazerem novos chalés, de poder fazer um atendimento nele melhor, servir café da manhã. E aí, então, virou o Hotel Fazenda Chalés da Serra. É a cozinha do restaurante que atende tudo dentro do próprio chalé. E a nossa vista é muito privilegiada. Então, a gente focou em fazer tudo de vidro. Todos eles são equipados com banheira de hidromassagem, lareira. Em quatro anos, é o tempo que a gente levou pra construir o que nós temos hoje. E agora a gente tá com a ideia, com um projeto novo, que seria o Play Pub, que é um restaurante dentro do hotel, com pistas de boliche, que é pra atrair o público de outras cidades, de outras pousadas, pra poder ter um atrativo a mais na cidade de Bom Jardim da Serra à noite. Pra esse ano ainda? Pra esse ano ainda. É neve, filha! Ai, que lindo! Badeira é neve. Vamos abrir pra ver. Que coisa linda! Olha aqui! Tudo pretinho! Já tinham visto neve? Não, nunca. É emocionante, né, gente? Que idade neve. Eu já tava planejada há 3, 4 meses e ia saber que ia dar neve justo hoje. Eu já tava nem pastor. O que você era? Música Ih, eu acho que lá vem mais neve Vem mais neve aí, hein, filha Eu gravo normalmente segurando com essa mão Só que meu dedo estava congelando Eu fui obrigada a botar a luva aqui, ó Esse dedo aqui está de um jeito Olha, meu boca roxa Daí eu estou aqui morrendo de fio, o cachorro está como Você está com fio, gente? Fala aí pra galera Galera, eu estou de boa Estou curtindo a neve Pra mim está numa boa aqui o negócio Ah, bonito visual, né? Vocês estão o quê? Com fio? Eu não, eu estou de boa Vem, vim Música 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 O que foi ontem ter visto a neve? É muita neve, né filha? É, eu nunca tinha visto nevar Mas me alingar Música 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 E aí seu galo, você não sente frio, não? Música Música Ele disse Eu sou um galo Música Música Eu sou um galo Música Eu sou? Música 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 Eu sou um galo Em música Música É muito galo Música 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 Chegamos em volta de sete horas da noite aqui Acho que foi nove e meia, dez horas da noite Caiu a neve Tivemos a sorte de ter agendado com bastante antecedência. Pegamos um dia maravilhoso, a noite muito fria. Vamos escutir mais um pouquinho. E como é que foi essa experiência? Me conta. Legal, porque eu vi neve, mas meio fria. A coisa que eu queria era comer neve. E você comeu neve? Eu comi. E como é que foi? Negócio de água suja. Uma noite e não esqueci. A gente ficou me sabendo pelas reportagens que ia ter neve. Aí viemos de última hora e deu tempo de chegar e pegar a neve, ver a neve caindo. Valeu a pena? Se valeu. Foi maravilhoso. Bota maravilhoso nisso. A gente ficou lá no Tebo há mais três dias. A neve não voltou a cair, mas o frio intenso continuou por lá. Os termômetros chegaram a registrar 8,9 graus negativos. Era muito frio. Ó, bacon aqui, bacon, deitadinha aqui no cobertor. Olha isso. Gente, não aguento, não aguento. O cachorro tá no chão. O uso de avali está em cima. Né? É assim. Chegou mais um amigo, né, filha? É. Chegou o Jimmy. O Jimmy. Já pegou o espacinho dele. Ó, nove e meia da noite. Olha como é que tá o cenário aqui da nossa janela da pousada. Tudo branquinho. Bom, como já tava tudo programado e a gente sabia que esse seria o último roteiro da temporada da Serra Catarinense do Gente SC, antes de pegar a estrada, eu dei aquela passada tradicional na Levin, em Florianópolis, e já garanti delícias, suco pra filhota e um vinho especial pra mim. Ou seja, tudo o que eu ia precisar pra fazer do encerramento algo muito especial. Isso aí de uva, da minha pintita. Ó, pra você. Hum, quem que ama ervilha? Ervilha, azeitona. Azeitona. Quem ama azeitona? Ó, gente, tem tudo nesse kit. Hum, queijinhos. Hum, gelainha. E claro, não pode faltar um vinho, né? Esse cenário combina com o vinho, né? Fiz uma sujeira. Mamãe sempre faz uma sujeirinha, né, filha? Mamãe sendo mamãe, né, gente? Faz parte. Agora, meu vinhozinho. Zeitinho. Zeitinho. Hum, zeituna. Eu amei a neve. Eu também, filhota. Amei tudo. Vocês que gostam de natureza, que gostam de ter esse contato com os animais, é aquilo que a gente busca também, olha só. Já tá se manifestando aí. Venham conhecer o Hotel Fazenda Chalés da Serra. A gente tá a sete quilômetros do centro de Bom Jardim da Serra. O nosso acesso, ele é bem fácil e vai ser um prazer poder receber vocês. Igualmente. Ele validou. Ele validou. Ele também tá validando. Bom, não preciso nem falar pra vocês que já tô aqui com a garganta engasgada, os olhos cheios de lágrimas, porque você sabe, né? Sou dessas mesmo. Mas como não ser, né, gente? Chegou a hora de encerrar nossa primeira temporada de aventuras, descobertas, diversão. Temporada de conhecer, gente. É, mas como eu falei que tá encerrando a primeira temporada, se eu tô falando a primeira, aguardem. Novos roteiros já estão sendo traçados. Em breve, você confere tudinho aqui no Gente SC. Tchau, tchau.